E aí amigos, essa aí são minhas tilápias maiores, vista de cima aí do alto, dá pra ver bem aí, né, são as tilápias aí maiores, estão bem crescidas já, bastante crescidas, nessa outra caixa aqui eu tenho as tilápias menores, está com muita planta, vou tirar um pouco de planta aí. Acabou de faltar energia aqui, eu tô indo colocar o aerador a pilha que eu tenho lá pra dar uma melhorada no fluxo de oxigênio aí pra elas, o sol tá muito forte aqui nesse momento, mas dá pra ver aí, o negócio brincando na água ainda aí, ok, um abraço pra todos.